Ah, bom dia, garoto. Você veio buscar algo para o seu papai? Perdão, senhor, mas viemos buscar uma bengala. Bengala do meu mestre. Então você que encomendou essa bengala. Fiquei curioso para saber quem usaria uma bengala tão curta. Só não esperava que fosse uma criança... Esplêndida. É reta como uma flecha. De ficar com o troco.